E só não peça pra eu não te amar Conseguiria te arrancar do peito Quando é amor não tem como escapar E desse sentimento virei prisioneiro E você já deixou bem claro Que entre a gente não vai ter próximo passo Só não sei como explico isso aqui pro meu ciúme Coração não sabe fingir costume E eu queria ser A conversa fixada no seu celular E você rele, rele, quando quer lembrar E eu queria ser A sua vontade inesperada de ligar Mas eu sei não é seu telefone que vai tocar Tem alguém te amando aí no meu lugar E só não peça pra eu não te amar Conseguiria te arrancar do peito Quando é amor não tem como escapar E desse sentimento virei prisioneiro E você já deixou bem claro Que entre a gente não vai ter próximo passo Só não sei como explico isso aqui pro meu ciúme Coração não sabe fingir costume E eu queria ser A conversa fixada no seu celular Que você rele, rele, quando quer lembrar E eu queria ser A sua vontade inesperada de ligar Mas eu sei não é meu telefone que vai tocar E tem alguém te amando aí no meu lugar Fernandinho E tem alguém te amando aí no meu lugar E tem alguém te amando aí no meu lugar E tem alguém te amando aí no meu lugar E tem alguém te amando aí no meu lugar E tem alguém te amando aí no meu lugar E tem alguém te amando aí no meu lugar E tem alguém te amando aí no meu lugar E tem alguém te amando aí no meu lugar E tem alguém te amando aí no meu lugar Obrigado.